Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com a oitava semana, ou oitavo round na verdade, da OpenBR League, que é um torneio draft que estou participando, então se você não viu as outras semanas, recomendo que você dê uma olhadinha, eu já falei sobre o meu draft, falei um pouquinho sobre as outras partidas, enfim, se você quiser saber um pouquinho mais, dá um pulinho lá, que eu acho que pode ser importante para você. E bom, essa semana eu enfrentaria o Samuel, que é o treinador do Minasur Vipers, e eu, BR Titar, treinador do Blue Flames Pokémon Club, a gente vai se enfrentar então, possivelmente disputando o primeiro lugar, a gente está, possivelmente não, disputando o primeiro lugar, a gente está empatado, estava empatado até o final da sétima rodada, e quem vencesse assumiria a primeira posição, lembrando que o saldo do Samuel é um pouco melhor que o meu, então, portanto, ele já estava na minha frente. De qualquer forma, o time do Samuel é um time bem perigoso, mas eu vou falar um pouquinho já sobre o time dele, sobre o meu time, só que antes de qualquer coisa, lembrar você que esse vídeo faz parte da quarentena competitiva, então, se você puder, ainda fique em casa, não acredite no que te disserem diferente disso, se você puder, por favor, fique em casa e ajude a sua família, ajude quem você ama a passar por esse momento com o menos, o menor dano possível, né? E outra coisa também, se você não é inscrito aqui ainda, já se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho, também clica ali no sininho para receber notificação, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, lembrando, quarentena competitiva, vídeos todos os dias às sete e meia da noite, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no time do Samuel, ele já está aparecendo aí na tela para vocês, e é um time extremamente perigoso, como vocês podem ver, ele tem Kyogre, que é um bicho perigosíssimo, ele tem Mew, que é um Pokémon super perigoso também, ele tem uma coverage fantástica, ele aprende praticamente tudo que é movimento, o Mew aprende, então ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um Suicide Lead, ele pode ser um Setup Sweeper, ele pode ser um Pokémon mais bulky com o Defog, ele pode ser um monte de coisa, então Mew, um Pokémon extremamente perigoso, ele também tem Togekiss, que é um dos melhores Dynamax users que a gente tem, bate super forte, tem duas habilidades maravilhosas, aí você olha para o resto do time dele, ele tem Zeraora, ele tem Hydreigon, cara, olha a Hydreigon e olha a equipe dele com o Hydreigon e olha a minha equipe, tipo, cara, é um matchup extremamente ruim, eu acho que está pau a pau ali com o matchup que eu tenho contra o Fumes, que são, na minha opinião, os dois piores matchups de longe que eu tenho, então é isso, basicamente é isso, vamos ver o que eu consigo fazer aqui nesse jogo, e bom, o primeiro Pokémon que eu resolvi escolher para me ajudar contra o Samuel foi um Suicide Lead, vocês vão ver que todos os cálculos que eu fiz para essa partida, embora não tinha muito o que fazer, porque tipo, cara, eu passei uns dois dias olhando para o time dele e falando, cara, o que eu vou fazer aqui? Então eu pensei, ok, vou levar um Suicide Lead que me ajude a ter momento, e dessa vez eu não quis trazer o Deoxys como Suicide Lead, eu acho que o Deoxys era a minha luz no fim do túnel, vamos dizer assim, depois que eu me livrasse, por exemplo, de Hydreigon, mas enfim, ele podia trazer Hydreigon Scarf, podia trazer coisas Scarf que passavam o Deoxys, então eu fiquei com um pouco de receio, mas mesmo assim eu resolvi trazer um outro Suicide Lead, eu trouxe dessa vez o Carbink como Suicide Lead, ele tem acesso, na verdade, né, a Hail, a Magic Guard, a Iron Defense, esse bicho tem acesso a inúmeros moves de Cover Rage, e eu resolvi trazer ele como Suicide Lead para acertar Hail, para me ajudar a dar suporte para o Glacium, para ele tentar esquivar de alguma coisa, até hoje a gente não conseguiu fazer o Snow Cloak funcionar, mas alguma hora isso vai ter que acabar acontecendo, né, assim esperamos. Nessa partida a gente terá mais chances de fazer isso acontecer, então eu resolvi trazer o Carbink com Hail para dar suporte para o Glacium, também trouxe ele com o Magic Coach para impedir que o Samuel comece com algum Suicide Lead, também como por exemplo o Mew, que pode colocar Rocks, Spikes e depois explodir, ele tem também o Quillfish que pode colocar Spikes, Trox Spikes e depois explodir, então para evitar um confronto contra outros Suicide Leads, eu coloquei Magic Coach para devolver todos os movimentos não ofensivos de volta para o lado do campo dele, trouxe também Rocks, obviamente, e Explosion para me dar momento, vocês vão ver que eu coloquei ele em um investimento bem massivo em ataque, para realmente tentar fazer esse Carbink funcionar, coloquei até Normal Jam para me ajudar com, dando mais dano no Explosion, e é isso, basicamente esse é o objetivo do Carbink, que é entrar e morrer, mas morrer deixando vários suportes interessantes, na forma de Hail, na forma de Rocks, não deixando ele colocar o Hazards, então é basicamente isso. O próximo Monk que eu resolvi trazer foi o Muck, a Lola Muck, a Lola Muck dessa vez eu resolvi trazer ele com algumas coisinhas, eu fiquei bastante na dúvida na hora de escolher o moveset dele, eu cheguei a fazer um time mais voltado para o Trick Room, no final acabei mudando um pouco, e ele era um Pokémon que na minha opinião poderia me ajudar bastante, para vocês terem uma ideia, eu coloquei o Bulk nesse bicho, para ele tankar, Quake de Salk e Pyloswine, caso os dois fossem Max Attack, e aí o resto dos EVs que eu coloquei em S-Death, porque, não, na verdade não, o Bulk era para isso, aí depois eu fiz os cálculos ofensivos, e aí eu precisava de dar dano em Hydreigon, Hydreigon era um perigo para mim, então esse foi um dos momentos mais difíceis, depois um de EV Knock Off eu tinha certeza que eu iria ter nele, eu coloquei também Curse, porque eu achava que poderia ser bom uma forma de setup, depois de me livrar de algumas coisas, e aí o último movimento eu fiquei na dúvida, eu coloquei Shadow Sneak por vários momentos, eu deixei Shadow Sneak e depois eu acabei trocando para Brick Break, exatamente para me ajudar a lidar com Hydreigon, eu estava com bastante medo de Hydreigon, Hydreigon Scarf explodiu o meu time, então eu pensei, ok, eu preciso de alguma forma desse Muk, que é uma coisa que consegue tankar alguns movimentos de Hydreigon, ficar com alguma forma de quebrar esse bicho, então pelas minhas contas ele dava 2-Hit KO em Hydreigon, com Brick Break após um Curse, após dois Curses era 1-Hit KO, então é, após Rocks, né, então assim, interessante, e aí o resto dos EVs eu coloquei em SDF, basicamente para me ajudar a tankar melhor coisas, como por exemplo, Dazzling Glym de Togekiss, e outros movies especiais, Scald de Kyogre, esse tipo de coisa. O próximo monk eu trouxe, sim, o Deoxys, e o Deoxys eu estava, eu não usei ele com Suicide Lead dessa vez, eu pensei em utilizar ele em uma forma de setup, e por conta disso eu trouxe ele dessa forma. Eu coloquei Speed para ele passar Zeraora, na sequência o resto em S-Attack e um pouquinho em HP, não sei se vai fazer muita diferença, porque esse bicho é extremamente papel, mas é isso aí. Ah, eu não falei os Nix dos meus mons anteriormente, então só para ressaltar, Carbink é o Baby Yoda, o Muck é o Pock, e o Deoxys agora, o Mr. DNA, é o nosso Deoxys. Eu coloquei Speed para passar Zeraora, coloquei Subnest Plot, porque eu acho que ele poderia ser uma forma de eu vencer, depois de lidar com Hydreigon, por exemplo, caso fosse Scarf, e os movies para poder bater forte no time dele. Essa foi mais ou menos a ideia do Deoxys. O próximo Muck eu trouxe, Glacium, Glacium eu coloquei, e fiz uma spread bem diferentona nele aí, primeiro que eu queria que ele esquivasse de alguma coisa, pelo amor de Deus. Segundo, eu coloquei Special Attack para dar One Hit KO, em Kyogre sem HP, após Rocks, se eu conseguisse setupar mais um, vocês podem ver que eu trouxe o set de Workup, e aí eu conseguiria dar One Hit KO, em Kyogre, após Rocks, na verdade Two Hit KO, One Hit KO, era uma chance pequena ainda, acho que era 6% de One Hit KO, mas ainda era, com Freeze Dry, então eu precisava setupar, e quem sabe esquivar de algumas coisinhas aí, vamos ver o que esse Glacium pode fazer. Eu coloquei Bulking suficiente para ele tancar um Origin Pulse de Kyogre, com Max Special Attack mais neutro, ou seja, Tímid, não Modest, e o resto em defesa, para me ajudar a tancar outras coisas aí. Próximo Mon, eu coloquei aqui o nosso glorioso Tire Thing, que é o Wade Slash, e dessa vez eu resolvi trazer mais uma vez o set de Dual Dance, com Autotomize e Swords Dance, para me ajudar a lidar contra o time do Caio, do Samuel, e aí eu coloquei Speed suficiente para ele passar a 0 hora após o Autotomize, se ele viesse com 0 hora Scarf, lascou, enfim, era para passar 0 hora, por isso eu deixei essa spread, e os moves basicamente me ajudariam, Iron Head contra Toguquiz, por exemplo, Shadow Claw contra o resto, e a ideia era mais ou menos essa, não sei se eu poderia ter feito algo diferente aqui, talvez, mas, enfim, eu acho que o Wade Slash não tem muito o que explicar, a gente já falou desse set anteriormente, apenas a quantidade de Speed que eu coloquei nele é para passar 0 hora. O próximo Mon, Como O, Como O, ele, eu resolvi trazer de novo o set Sub Belly Drum, porque eu acho que ele era uma Wing Condition bem sólida para mim, já que a coverage que eu tinha, de lutador mais elétrico, conseguiria dar um dano enorme, um trabalho enorme para a equipe do Samuel, então, eu coloquei Speed para ele passar Toguquiz mais 1, quando ele consumia Barry, o resto em ataque, e a quantidade em HP, para que eu consiga consumir, para que eu consiga consumir a Barry, exatamente após clicar Belly Drum, atrás do Substitute, eu já consumo a Barry. E é basicamente isso, então, essa era a equipe, então, repassando, Baby Yoda, a gente trouxe o nosso Suicide Lead, a gente trouxe o Plock, o Mr. DNA, a Elsa, que é o meu Glacium, o Tirefim, que é o meu Wade Slash, e o Dastan, que é o Komuo, hoje eu esqueci de falar os Knicks, mas agora repassando, então, e é isso, vamos ver como é que eu me saí, vocês já estão vendo aí o matchup, e vocês veem que o Samuel já me quebrou as pernas fortemente, porque eu me preparei tremendamente para Zeraora, eu me preparei tremendamente para Hydregan, e ele não trouxe, ele trouxe Solk, que eu tinha certeza que ele não iria trazer de forma alguma, ele trouxe, na verdade, tá, ok, eu não achei que ele fosse trazer chuva contra mim, eu achei de fato que ele fosse trazer Zeraora, que ele fosse trazer Togekiss, que ele fosse trazer Kyogre, Mew, Hydregan, com certeza, porque Hydregan explodia a minha equipe, e o último slot, eu estava realmente na dúvida entre Pyloswine e Bronzong, era isso que eu esperava do time dele, mas como vocês podem ver, ele não trouxe nada disso, ele trouxe Solk, ele trouxe Quillfish, e aqui a coisa já começou a ficar complicada no matchup, mas eu olhei e pensei, ok, o Komuo, se ele ser tupado devidamente, ele vence, e eu devo conseguir se tupar na cara do Quillfish, e talvez do Solk, talvez, mas o Komuo vai conseguir se tupar mesmo, é na cara do Quillfish, outra coisa que eu percebi, é que talvez o Glacium não fosse fazer tanta bagunça, quanto eu esperava, a não ser que ele esquivasse de algumas coisas, e eu acho que era isso, acho que era isso, enfim, eu resolvi começar direto com o Pokémon que eu tinha planejado para começar, que é o Carbink, para já colocar o Rocks, e ele abriu diretamente de Pyloswine, e eu pensei, ok, esse aí é o único Pokémon que ele tem para colocar o Rocks, então, acho que ele vai, que ele vai predicar alguma coisa aqui, e aí vocês vão ver, eu coloquei o Rocks, esperando que ele fosse, que ele fosse tentar colocar o Rocks também, mas ele bateu o Earthquake direto, foi um bom dano, inclusive, e aí eu coloquei o Rocks, na sequência ele vai derrubar o Baby Yoda, muito triste, caiu, já era. Aqui eu entrei de Glacium, simplesmente porque eu achei que era uma boa oportunidade de se tupar, e eu coloquei, e ele mostrou Rock Tomb, e isso me deixou muito preocupado, porque ele baixou minha speed em um nível, e deu muito dano, muito dano, eu não esperava esse Rock Tomb, e aí a coisa complicou, e eu cliquei em Mood Slap, exatamente para tentar deixar ele com a acurância um pouco mais baixa, e aí eu pensei, cara, se ele acertar esse Rock Tomb, embora o Rock Tomb não seja Max, com a acurância perfeita, vamos dizer assim, mas eu falei, se ele acertar outro Rock Tomb, e a Elza vai ficar extremamente complicada de conseguir fazer qualquer coisa depois, porque qualquer outro Moon entra e dá dano nisso, tipo o Sol que entra e clica Close Combat e adeus Glacium, então eu resolvi já clicar na Max e bater direto com Max Hailstorm, para trazer a Hail para o meu lado e me ajudar, e se eu soubesse que ele ia colocar Rocks aqui, eu podia ter colocado, clicado Work Up, mas eu não tive bolas para isso, confesso, não tive bolas mesmo, e aqui ele caiu Piloswine, e aí ele entrou de Kyogre, tirou minha Hail, problema, problema, mas eu cliquei Max Hailstorm de novo, para trazer mais uma vez a Hail em campo, eu poderia ter clicado direto outra coisa, mas é, de quebra eu ainda tirava a chuva dele, que era importante, e aqui ele estava tomando dano passivo, que impediria o Leftovers dele de recuperar a vida, aqui ele clicou Surf 36%, eu cliquei o Max Quake para boostar minha S-Death, mas aqui foi meio irrelevante, porque era o último turno, e o Surf tirou bem mais do que eu esperava, mas de qualquer forma ele clicou Surf de novo, e adeus Elzele, vocês viram que ele conectou dois Surf, ou seja, Glacium, em 200 mil oportunidades que ele teve nesse turnê, inclusive na semana 2, com o item proibido, ele nos esquivou de um fucking move, ai, que arrependimento Glacium, que arrependimento, enfim, aqui ele estava com Kyogre, eu vi que a minha única chance de derrubar esse bicho em um, com tudo que eu tinha de sobrando aqui, lembrando que ele tinha Calm Mind com esse Kyogre, ele tinha Surf, ele podia muito bem ter Ice Beam, então eu não podia tentar se etupar com Komu agora, então eu pensei, ok, vou ter que entrar de Deoxys e dar um Psycho Boost aqui, é o que eu tenho a fazer, não tem muito o que fazer, pra tentar derrubar esse Kyogre, tentar depois vencer de alguma forma, e vocês vão ver que, eu vou clicar Psycho Boost, ele vai tirar o Kyogre de campo, e vai entrar direto de 1000, que vai tomar um dano catastrófico pra esse Psycho Boost, e revelando pra mim que esse bicho definitivamente era ofensivo, ele não tinha praticamente nenhum investimento em Bulky, então eu pensei, ok, esse bicho com certeza é Scarf, eu vou tirar de campo o meu Mr. DNA, e vou hard pro meu Muck, e aqui, é uma jogada que eu me arrependo, eu acho que eu poderia, tendo previsto que esse bicho, ele era de fato ofensivo, eu poderia ter ido pro Tyrefin, Tyrefin poderia me ajudar contra o Togekiss, mas o Muck também poderia, e lembrando que a minha Wing Condition, como eu disse aqui, era o Komuo, e minha única chance de se tupar era atrás do Quillfish, então não tinha muito o que fazer, e é isso, vamos aguardar então, eu entrei diretamente de Muck, e ele vai me dar um dano massivo com o U-Turn, olha só, 20%, com mais 12 de Rocks, muito triste, ele entrou com a Ogre, trouxe a chuva de volta, e aqui eu entrei, eu cliquei em Knock, porque pelas minhas contas, a partir dos cálculos que eu fiz de dano, Knock era uma One Hit KO nessa range, 46% eu conseguia tranquilamente, e eu cliquei o Knock então, depois de tomar um Surf doidaço, e o Knock vai deixar ele com 1%, ele viveu com 1%, então, mesmo com investimento em Vulk, isso daí foi roll, foi uma super roll, mas não faz muita diferença, aqui já me arrependo de não ter trazido Shadow Sneak, como eu tinha dito para vocês, por exemplo, se eu tivesse trazido Shadow Sneak aqui, eu derrubava essa Kyogre de forma mais tranquila, mas acabei trazendo Brick Break para me ajudar contra a Hydreigon, e aí ele não trazer o Hydreigon foi muito triste para mim, e aqui ele simplesmente vai clicar o Surf, adeus Kyogre, adeus Muck, e aqui eu vou entrar com alguma coisa para tentar fazer alguma coisa, e aí ele ficou com Kyogre, eu vou clicar simplesmente Ice Beam, para não baixar meu Special Attack, e aqui ele vai entrar diretamente com Quillfish, que eu sabia que era Swift Swing, obviamente era Swift Swing, e aí o Intimidate não bateu, e óbvio ele era Swift Swing, e aqui eu me arrependo bastante de outra jogada também, porque eu olhei, ótimo, é o último turno de Rain, então, depois ele vai ficar mais lento que o meu Komu-O, e a minha estratégia é se atupar com um Komu-O na cara do Quillfish, então eu saquei o Mr. DNA aqui, eu poderia ter sacado outra coisa, como o próprio Komu-O teria sido um saque bem melhor, porque depois de ser tupado, eu clicava Psycho Boost e tudo caía, mas foi uma jogada estranha da minha parte, que eu resolvi subar, e ele bateu direto com Poison Jab, e aí tem um negócio que eu sinceramente não esperava, que esse Poison Jab fosse quebrar meu Substitute, quebrou muito fácil esse Substitute, o que me deixou muito preocupado aqui, porque eu devia ter feito cálculo antes, eu confesso, eu não calculei durante a partida, se eu iria tancar de fato esse Poison Jab ou não, e o fato é que depois que me derrubou, ele tinha total tranquilidade para explodir o resto dos meus mons, e aí aqui, eu poderia ter clicado Belly Drum, e ao tentar clicar Belly, se eu tivesse clicado Belly Drum, por exemplo, naquele primeiro turno, se eu soubesse que quebrava os subs, o Poison Jab não me mataria depois, ativaria a minha Berry, a não ser que ele me desse Poison, que era uma chance também, claro, mas a não ser que ele desse Poison, eu estaria mais 6 de ataque, mais 1, e aí eu clicaria T Punch aqui, obrigaria ele a entrar de 1000 Scarf, e o 1000 Scarf não ia poder clicar e o turn, porque se ele clicasse o turn, ele não derrubaria o meu Komuo, e na sequência eu poderia clicar Alto Tomise junto com Swords Dance, com o Tirefing, e aí eu tinha uma chance enorme de vencer novamente, mas não foi isso que eu fiz, como vocês vão ver, eu troquei Thunder Punch com o Poison Jab, e o Poison Jab dele vai tirar um dano enorme, como vocês podem ver, 35%, então a ideia já revela, eu ficaria com 15% de HP, e esses 15% de HP, o Thunder Punch moeria, e 15% eu não tomaria de U-Turn do 1000 nunca, mas aqui foi bem tranquilo para ele, ele simplesmente entrou Toguikis, eu cliquei Thunder Punch buscando conseguir um Full Par ou algo assim, um Par ou algo assim, mas não consegui, ele simplesmente clicou Max Airstream, ficou mais rápido do que eu, na sequência ele clicou Max Flare, no meu Aids Lash, e eu cliquei Iron Head, Alto Tomise primeiro, podia ter clicado Iron Head direto, mas eu cliquei simplesmente Iron Head aqui agora, buscando um Critical Hit ou algo assim, porque eu já sabia que esse bicho aí devia ser Barry, e de fato ele revelou ser Barry, se fosse crítico eu teria derrubado, mas eu acho que eu ia precisar flinchar o sol também no final para conseguir vencer, e foi assim que aconteceu, o Samuel venceu essa partida, então ele praticamente finaliza com, finaliza dentro do grupo classificado fora do Wild Card, então ele está em uma situação ok, e o triste disso tudo, o triste não, o feliz disso tudo é que ele vai enfrentar o Rogério Catel na última rodada, e o Catel é outro cara que está empatado, se eu não me engano comigo, em número de vitórias, então eu estou 5-2, ele está 5-2, e o Samuel está 6-1, então se o Catel vence, ele fica com 6-1, e o Catel inclusive me passou em número de kills, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ter alguma chance de classificar direto para as quartas de final, seria vencer bem o Raul, eu vou ter que vencer bem o Raul, só que o Raul vocês sabem, o cara foi para o Mundial, ele é um excelente jogador, ele tem um time bem interessante, o matchup não é dos melhores, mas a gente vai tentar vencer. Outra coisa importante, eu fiz algumas trocas, essa semana, no meu time, na verdade eu gastei as 3 trocas que eu tinha, e eu vou trazer para vocês depois, explicando certinho quais foram essas trocas, possivelmente antes do próximo vídeo, eu vou fazer uma introduçãozinha, as trocas que fiz, e por que fiz cada uma dessas trocas, mas eram trocas bem drásticas no time, embora a gente tenha ido bem, eu percebi que a minha variação de sets, meio que morreu depois de sete rodadas, o Komou, o Substitute, o Belly Drum, ainda tem o set Dragon Dance, que é difícil de fazer funcionar, já que tem fadas boas aí no resto das outras equipes, o Munk, ele vai acabar tendo sendo o Bulk para caramba, lento e tal, o Tirefing, ou ele vai ser Choice, ou ele vai ser Setup, então assim, a Helza, que é esse meu Dynamex, que não serve para nada, então assim, está bem previsível que nas partidas que for mais, que eu tiver, ou eu ganho ou eu classifico, eu vou acabar trazendo o Gliscor, então é um Dynamex praticamente inútil, isso se deve bastante a eu ter feito um draft, primeiro, meu draft, vocês devem se lembrar, eu fiquei praticamente inútil para escolher os meus Mons, e segundo, que eu não li as regras direito, e achei que os Mons que não eram lendários poderiam dar Dynamex, mas eu piquei basicamente o Blaziken por isso, o Blaziken é outro Uber que praticamente não me ajuda, então assim, você pode escolher dois Mons de categoria S, e um deles eu trouxe só em metade dos jogos, então é um puta de um investimento no Mons que não está me dando o retorno esperado, então por isso eu resolvi pensar melhor sobre o Blaziken, pensar melhor sobre o Glacium, pensar melhor sobre outras escolhas que fiz durante o meu draft, e vocês vão ficar sabendo disso tudo na semana que vem, de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado, Samuel, parabéns pela vitória, e espero te encontrar novamente no torneio, possivelmente só nas quartas de final, caso eu classifique, beleza pessoal, então era, ou até na quarta de final, não, acho que eu só pego ele na final, caso eu não classifique para, é, enfim, eu preciso classificar, isso que é o importante, depois eu vejo o que eu faço, beleza pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu! e valeu!